Olá, meu povo lindo, canal Coupa dos Astros. Pra quem não me conhece, sou Martinoca, Martina Buxacov, e trago aqui um recado da espiritualidade aqui pra você. Aqui tem Sol, Lua, Sembonte, Vênus, Júpiter, no Cilindro e Virgem. Vamos ver aqui. Muita coisa que eu vou falar aqui, gente, já está acontecendo no plano espiritual, tá? Então, veja o vídeo até o fim, porque pode vir a acontecer com isso. Virgem de Espadas. Ah, tá bom. Virgem, agora, se eu ver, eu correr atrás da sua riqueza. E rápido. Tem uma agilidade aqui para ganhar dinheiro, uma agilidade para ficar rico, rico, para resolver questões financeiras. Estavam as coisas paradas, agora tem uma agilidade aqui. Imperatriz. Isso, você agora quer entrar numa fase próspera. O que eu fizer vai valer a pena. O que eu fizer vai dar frutos. Né? Eu quero e eu mereço melhorar a minha vida financeiramente. Eita, o imperador. Não creia no que eu estou vendo. É a junção da imperatriz e o imperador aqui. Você com a outra pessoa correndo atrás de ficar rico, ganha muito dinheiro aqui. Vocês aqui, tá? E uma rainha de espadas aqui. Bom, realmente, eu vejo aqui vocês tendo um suporte até de alguém. Talvez esse seja até um freio. Mas vocês vão atrás do dinheiro aqui. Esse freio dessa rainha de espadas é como se fosse também alguém querendo brecar esse crescimento de vocês. Parece que tem um plano, você e uma determinada pessoa, né? Tem um plano pra ficar rico, pra vencer, um negócio, prosperar. Mas só que tem alguém olhando pra vocês e falando assim, não. Eu não vou deixar isso acontecer. Vamos ver aqui. Oito de copas. Parece que alguém aqui que ou foi abandonado por você ou foi abandonado pelo imperador. Que é você que tá na energia da imperatriz. O imperador pode ser homem, pode ser mulher. É como se essa pessoa aqui tivesse algum tipo de... Eu sinto aqui um ressentimento, tá? E ela não vai querer ajudar. Ó, me tire disso. É o que ela vai falar. Me tire disso. Ela tá olhando vocês indo à busca da felicidade material e ela não vai ajudar. Mas vamos lá, vamos entender mais aqui. Aqui nós temos a justiça. Parece que existem impedimentos ligados à justiça, ou a nome, alguma coisa assim. Aí eu tenho a torre. O dependurado e o três de espadas. Bom, essa pessoa não vai querer realmente ajudar. E ela pode até prestar uma queixa ou fazer alguma coisa nesse sentido. Pra o quê? Pra paralisar o projeto e causar algum tipo de sofrimento. Algum tipo de dor em você e uma outra pessoa que estão querendo buscar algo melhor. E essa pessoa que ela não vai se dar conta. Ela não vai querer. É quatro de ouros e cinco de espadas. É como se ela falasse assim. Não, isso... O que vocês querem fazer pra ganhar dinheiro não acertam. Ou então me prejudica. Ou... Vocês estão sendo sacanas comigo. É uma questão mais bela própria do que a de vocês. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Ela é só uma atrapalha aqui. Porque a energia aqui de vocês é a energia da busca da consolidação material. O que é mais? Três de ouro. Sabia? Você vai conseguir pessoas pra ajudar, tá? Essa pessoa não vai querer ajudar. E às vezes ela não era nem pra ajudar. Ela vai querer atrapalhar. Sim. Ela vai querer atrapalhar. Mas... Logo depois você vai conseguir pessoas aqui pra ajudar. Aí... Ele roda da fortuna. Não tô dizendo. E uma página de espadas. Sim. Sim. É como se... Você e essa pessoa, vocês não vão precisar desta que quer atrapalhar. Tá? Porque você vai ter pessoas aqui pra ajudar. É... Dá a volta pra cima. Nós temos aqui uma página de espada e uma página de ouros. Ou seja, o projeto vai continuar. Vai haver comunicação. Vai continuar com... Focados em ganhar esse dinheiro aqui. Porque essa pessoa não vai conseguir para vocês. Mas que ela vai... Ela vai infernizar, vai. Ela pode até... E até a justiça, viu? E aqui é a estrela. Vocês estão contando com a espiritualidade. Então, a bênção que chega aqui. Aqui, mantenha-se forte no propósito aqui, tá? Pra não perder o foco. E aqui é a temperança. Vai acontecer no tempo certo. Mas vai acontecer. Não no tempo que essa pessoa quer. Porque essa pessoa não quer que aconteça. Essa rainha de espadas, ela não quer que aconteça. Tá? De jeito nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Vamos pegar aqui o baralho cigano. Eu quero lembrar vocês sobre a ferenda coletiva, seu eixo do ouro. As vagas realmente estão terminando. Porque eu tenho que colocar o nome de cada um dentro da vaga. Dentro, desculpe, da ferenda. Então, você toma muito cuidado com a sua vida material. Porque você já viu aqui, ó. Vai ter gente querendo embarreirar. Seu eixo do ouro não só dá oportunidades, mas também ele abre caminhos. E ele dá proteção. Muita proteção. Muita lisa. Vamos ver aqui. O que mais que eu tenho pra você, Virgem? Gente, se eu eixo do ouro, eu não me canso de falar. Doze anos atrás, eu me tirou assim de um fundo de pulso. E não foi um fundo de pulso assim, faz assim. Ah, Martina, não tinha ainda, não tinha fundo. Não, não, não tinha tudo. Ficava muito bem, até por sinal. Mas só que sim, não tinha dinheiro que parasse, né? Na mão. O dinheiro escorria pelos dedos das mãos. E, ou seja, a escassez, a energia da escassez estava comigo. Depois que eu tomei o eixo do ouro como meu guardião, a escassez foi embora da minha vida, tá? Realmente foi embora mesmo. E é isso que você tem que fazer pra você. Trazer uma energia de prosperidade pra você. Pra escassez ir embora. E pra ter proteção. Bom, o que é que eu tenho aqui? Olha, não sei qual que tipo de projeto que você vai querer fazer com alguma criança ou com um jovem, esse projeto não vai dar certo. Tá? Existem outros caminhos aqui, tá falando. Aqui, realmente, vai dar confusão até se for por este caminho aqui. Usando de um jovem ou de um adolescente, de uma pessoa jovem até 28 anos para conseguir o que você quer. Aqui você vai ter obstáculos para isso. Mas aqui diz que seus caminhos, eles estão abertos. E você está direcionado ou direcionada aqui. É um caminho que vai lhe dar muitos frutos. Tá? E parece que tem a ver com outra cidade. Tem a ver com outra cidade aqui. Aí fala aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção porque seus caminhos se abriram. Presta atenção porque seus caminhos aqui se abriram, tá? E aqui, olha, tem um anjo de guarda aqui, trabalhando para você, espiritualmente. Trabalhando tanto para a sua vida amorosa, quanto para os seus caminhos. Tá? Principalmente que eu vejo você em outra cidade. Engraçado isso aqui duas vezes já. E aqui você vai conseguir resolver, tirar um bloqueio que não está deixando você avançar. Como você vai fazer isso? Só Deus sabe. Mas aqui você vai, vai. Tá? Veja aqui que você pode ter dúvidas em relação ao sentimento de alguém por você. Se a pessoa gosta de você ou não, se ama você ou não. Mas aqui eu vejo que é muito mais coisa da sua cabeça cisma do que tudo. Tá? Aqui tem um jovem, uma criança aqui, precisando de limpeza espiritual. Você tem esse jovem, essa criança aí. Marca uma mesa radiônica para ela, tá? Me pede desconto. Eu dou 100 reais de desconto na individual de Metatron, que é excelente aqui para um jovem, uma criança. Está com comportamentos bem diferentes. E você já percebeu que tem algo errado. Então, você pode entrar em contato comigo aí pelo e-mail e pede. Se inscreva no canal, gente. Deixe seu like. E faça agora mesmo a sua inscrição na oferenda colativa a seu eixo do ouro. Não brinque não, porque o inimigo, ele é tinhoso, sabe? Às vezes você está com dinheiro ali para pagar, porque paga até no cartão, divide tudo. Mas ele faz alguma outra coisa. Você tem que gastar aquele dinheiro. Porque ele quer que você tenha gastos. E não que você invista em você. Tá? Então, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.